Minha qualidade, cara? Olha, eu vou falar pra você. Pegou mais um aí, ó. Adorando aí. Opa, doutora! Boa noite! Então, a minha qualidade, cara... Como dizia a mãe do professor Clóvis Brasílio Filho... Você conhece o Clóvis? Professor Clóvis? O professor Clóvis disse o seguinte. A mãe dele disse... Ele é um filósofo brasileiro. A mãe dele disse que pra falar bem de si, qualquer um fala. O legal é ser falado bem na boca dos outros. Então eu não vou falar a minha qualidade, não. Mas eu queria saber se vocês falam as suas qualidades. Não que isso também seja um problema. Mas é uma filosofia que eu adotei pra mim. Cada um adota a sua filosofia. Nem todo mundo tem a mesma filosofia. Entendeu? Entendi.